Esses são os próximos eventos que eu estarei presente Todas as informações de como participar de cada evento O horário, o endereço estarão na descrição desse vídeo Quero ver todos vocês, hein Oi, gente, aqui é a revista Sejam muito ententes a mais um vídeo Oi, chuva Tudo bom Tudo bom, chuva Obrigada, Pedro E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu vim trazer vocês Mais um Lucky Block PVP aqui no canal E hoje não estou sozinho, estou aqui com o Pedro E aí, galera, beleza? Aqui é o senhor Pedro E é o seguinte, galera Pra quem não lembra, também O meu livro está disponível nas principais vídeos do Brasil Chama Um Novo Mundo E também é a galera do Rio de Janeiro Eu vou estar no evento Anime Magic, beleza? Todas as informações estão no primeiro link da descrição Galera do Rio de Janeiro, dia 25 de setembro Quero ver todos vocês no Anime Magic, beleza? Seguinte, galera Olha só Olha, olha, olha só O Lucky Block PVP é um minigame que a gente abre um pack de Lucky Block E os itens que vierem a gente pode usar no PVP Caraca, eu não sabia disso não Muito da hora essa série Sim, sim, sim Vamos lá, Pedro Clica aqui em convidado E eu vou clicar em BB E agora a gente... Hã? Deixa eu ser a BB Não, eu vou ser a BB Peraí, vai, três E dá esse pomponte aí do seu lado, tá bom? Pomponte Fechou, então? Nossa, o cara já está abrindo Vamos lá, meu Deus Opa Luxworthy Luxworthy Vale Unlucky? Hã? Vale Unlucky? Unlucky? Não, não Unlucky é a última... A única coisa que não vale Caraca, você é bem legal Beleza Ó, já está vindo coisa boa para mim Uh, uh Nossa Meu Deus O que que foi? Não vem item Estou vendo o porco aí? Você acha que ele não é bom? Nossa, Viva Por que você xingou o porquinho? Você que está xingando Você falou que não vem nada de bom? É, não vem eu Ah, entendi Só você é bom, né? Uhum De boa, de boa Entendo Vamos lá Caraca Chegou Meu Deus O que que foi isso? Nossa, vai estar difícil Não vem nenhum item aqui, velho Caraca, mano O que foi? Não sei Vem uma poção de veneno do além Oxe Minha louca Ah Mano Não vem nada de item pra mim Sinceramente Relaxa, Pedro Relaxa Que tu não deve ter uma explicação, sabe? Ah, sim Tipo esse villager aquele Não serve pra nada Sério? Aham É igual você inútil Nossa, até isso Tá me chamando de inútil Nossa É agora É agora o que, Vivi? Você acha que você vai me matar? Não Jamais Caraca, hein, meu? Caraca Cara chato, velho Não consigo Oxe Oxe Consegui Cadê o outro? Batei Ih, não veio o que eu queria Aff, mano Ninguém te perguntou Ô 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 Beleza Eu descobri isso nos vídeos atrás, sabia? Ah, sim Você aprova, sim Que eu sou gay? Fala assim, eu Eu comprovo que eu sou gay Ai, amiga Ai, fica Ai Mano, não veio item Não? Pra mim não tá muito bom, não Eu já abri metade Ninguém te perguntou O vero tá grosso, galera Tá bem Calma Mano, eu preciso de Aê Tenho duas like potion Cai Duas? Uhum Jura? Por Deus Feou Feou, velho Feou muito Por que, velho? Porque eu não tenho Bem feito Hihi Arraba a data Uh É vingança Se você ganha na minha série Eu ganho aqui Não Jamais Jamais Deixarei o mal vencer, Pedro Então eu sou mal? É, no caso Se não vinha na série Você é Nossa Beleza É bom que eu Vê que você pensa assim de mim Não, desculpa, Pedro Mas Caraca, eu já peguei Três Quatro Unlock Potions Não pode, desculpa É, eu sei Ah, meu Deus Não, não mata esse villager Por favor Não mata esse villager Uh Tá vivo Não é esse Nossa, o que tá acontecendo? Esse aqui Eu preciso disso aqui Que barulho de cavalo? Preciso disso aqui Sendo que não é muito bom Então vá Uh Será que vai rolar? Já que abri todas as minhas Black Blocks Já abriu tudo? Uhum Eu tô vendo uma daqui Onde? Ali Pronto Pedro, sério Por que as pessoas Não gostam de mim? Sei lá Será que é porque Você é burra? Não, eu não sou burra Não, mas eu gosto de você Obrigada, obrigada Pedro Eu fico feliz Sabe saber Caraca Mano do céu Quanto villager Né, velho Uh, tô pronto Tá pronto? Uhum Caraca, por favor Vai, por favor Vai Caraca Sai, Pedro Na moral Mano, eu tô Eu tô muito feliz, mano Que eu acabei de pegar itens Itens bons, sabe? Pego Olha aí que o Pedro não pegou O que? Não Fala aí Nada Fala agora Mano, eu não consigo Eu não consigo Ow Você é certo fazer isso, Pedro? Nossa Chora pra nós Chora pra nós Chora pra nós Tá, pergunte Onde a gente vai lutar aqui? Quando eu conseguir abrir tudo Nossa, você não abriu ainda, Vivi Caraca Por que meus villagers não querem, tipo Ser abertos? Que ele não gosta de você Eu não concordo com isso Caraca, mano Na moral, eu não consigo Sério Por que, Pedro? Eles não querem vender pra você Oxe Mas eles Eles têm que querer vender, sabe? Não, velho Ninguém é obrigado Tipo, eu te alegrar Tá ligado? Sim, mas É sério Era um villager que tinha muita coisa Não era, eu vi Eu matei ele Não, matou não Ah, mano Eu tô Ó Batata Que lixo Yeah Tô pronto Agora sim, Pedro Com o tempo Com o tempo As coisas vão ficando melhores Você tá vendo, né? Beleza Tá, onde que é que eu spawno ali? Vou lá na arena Ah, seu cachorro tá me matando agora Seu cachorro Meu cachorro Tô vivo Nossa Não posso morrer Nossa, peguei Pedro do céu Você vai ter que vir melhor que eu E eu duvido muito Porque eu tô muito apê O que? Do grudu Do grudu Eu tô mais apê que você, desculpa Sério? Ah Não Nós veremos Veremos muito Aqui, beleza Falta um Beleza, fechou Consegui Consegui vencer aqui, Pedro E agora o que eu vou fazer? Limpar o meu inventário Porque eu tenho muito toque Aqui Beleza Tá bom, Pedro Agora é só a gente ir lá e batalhar, sabe? Sério Sim, olha só Vem, Bibi Eu tô querendo ir, Pedro Mas Você tá na arena? Tô Caraca, Pedro Você já é tão rápido assim? Pode matar esse cachorro aí Eu não, tio Não, sério Se você quiser, você mata Desculpa Hã? Vem matar, então É assim? Já matei todos, relaxa De boa, de boa Só vou deixar um que eu gosto dele Ele seu amigo? Uhum Ai, que legal Vamos lá, caraca Eu tô meio tensa Eu vou só precisar fazer uma coisa aqui muito importante Hum Tô roubando, tá, Pedro? Sério? Mentira Sempre roubando Vamos lá Beleza Beleza, Pedro Tô pronto, eu acho Eu acho, sabe? Então vai, Bibi Três Calma aí, Pedro Calma aí que não tô totalmente pronta, né? Ah, desculpa Eu tenho que dar uma organizadinha aqui Só uma mais Meu Deus, tem tanta fire resistência Que dá pra eu fazer uma chuva Meu Deus, beleza Beleza, ok Cara Pera, pera Cadê minha... Ah, minha luck potion tá aqui no chão, velho Caraca, eu tinha perdido tudo Nossa Se você perdesse, o que você ia fazer? Nossa, eu tinha gelado o Tobias, velho Ah, Tobias? Tobias já tava longe Vamos lá Essa daqui Mano, essa daqui é fire resistência Não é nem... Nossa, que lixo Fire me Que demora Desculpa, vai, vamos Três Melhor de três? Sim, melhor de três Então vai Três Dois Dois Um Let's go Let's go Meu Deus Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Mas ao mesmo tempo que tô confiante Mano, como que você me matou? Eu com uma capiroto Lucky potion e capiroto ao mesmo tempo Meu Deus Tá, dá, dá, ó Dá bagulho lá Três Dois Quem vencer essa agora, galera? É GG Três Não, se eu vencer é GG É Três Dois Dois, um e vai Meu Deus Eu tô tensa, velho Meu Deus Não, não, não Sai, sai Ah, Pedro Como assim? Você falou que você não tinha item Você me matou assim tão fácil Deixa eu dar uma barra aqui Eu quero mais uma Vai, só mais uma Vai, três, dois Um, valendo Uh 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 Ah, desgrento Sai Sai Vem, vem Sobe então, vai Vai Vem 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 Não Não, não, não Não, não, não Sai, sai Meu Deus Sorte que eu tô é ruim Sorte que eu não tomei ela antes Ai, meu Deus Ah, meu Deus Que cruz De mim Calma, Divi Oi Sai Sai, Pedro Ah, não, Pedro Ah, não, acabou Acabou meu capirota Sua também Não GG Caraca, foi muito pego Quanto que você ficou Nossa, ficou com a metade Ficou três coração GG, Vivi Eu ganho de você Tá aqui Ah, tem outro capirota Ah, dane-se, vai Beleza, galera Esse vídeo é ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que é tido Se você gostou Deixa o like favorito Se inscreve no canal Muito importante Se inscreve no canal Do Pedro Que vai estar aí na descrição E não se esqueça Do meu livro Um novo mundo Que está disponível Nas principais vídeos do Brasil Beleza? É isso aí Um beijo para vocês E Falou